Fala pessoal, mais uma vez aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez com Black Ops 3, do modo zombie, do mapa The Rise of Dracca, este mapa é um mapa da DLC. E seguinte, hoje vamos tentar montar todos os arcos possíveis do jogo, que são o elemento raio, fogo, o de void e o do lobo, que é o da caça, basicamente é o do vento. Então, vamos para o vídeo. Primeiramente vamos montar o arco explosivo, o mais simples do jogo. Para isso temos que alimentar essas três cabeças de dragão, na qual eu acabei de mostrar em cima de mim. Para isso você só tem que matar zumbis perto dele. É o básico. Praticamente vamos ter que fazer isso em todos os arcos. Mas, não são cabeças de dragão, né? Vai ser algo a mais. Então, eu vou pular essa parte aqui de ter que matar os zumbis aqui perto do dragão, para simplesmente já pegar o arco e já adiantar o vídeo aqui. Então, vamos lá. Obrigado. Bom, como vocês já viram aí eu já... Alimentei a última cabeça de dragão. Vamos pegar o arco explosivo agora. Ah, lembrando. Quando vocês pegarem o arco, quando vocês forem pegar o arco, na verdade, lembre-se de pegar no lugar da forma mais fraca, que eu já vi gente fazendo cagada em questão disso. Então, tá avisado aí. Bom, para iniciar a quest, vamos pegar primeiro a flecha quebrada. Simples. Simples. Sumam as escadas. Venham por esse lado aqui. E atirem nesse galo. Aí em cima. Onde eu estou demonstrando aí para vocês. Quando vocês atirarem nele, vai descer uma flecha aí. Peguem ela. E toda vez que você fizer alguma coisa, que dará continuidade a essa quest, vocês vão ver que aparece um símbolo no canto superior esquerdo da tela. E isso significa que você conseguiu fazer alguma coisa. Assim que você pegar a primeira peça, você terá que atirar em três fogueiras do jogo. A primeira estará localizada na parte onde estarei demonstrando a vocês. Primeira fecha, como vocês podem ver, eu errei. Mas a segunda, acertei e acendeu. Ok. Vamos para a próxima. A próxima já seria um pouco mais complicada se você estiver jogando sozinho. Porque o zumbi vai ficar na sua cola o tempo todo. Então você terá que dar uma volta assim no mapa para poder ter alguma chance de acertar ela. Lembrando que ela está bem longe. Vocês podem ver ali, onde ela está. Eu miro um pouco acima, mas não deu certo. Vou ter que extrair de novo o zumbi. A última está localizada lá embaixo, na área do foguete. Bom, eu vou fazer o trajeto para vocês. Para vocês verem onde é que é. Onde fica a última fogueira. Então, acompanhem aí. Vamos usar aqui o teleporte. Mas antes, eu preciso checar alguma coisa. Certo. Está ativado. Lembrem-se de deixar esse pad aí ativado, porque vocês vão precisar dele. E muito ainda. Ok, vamos lá. Certo. Chegando aqui. Vou ativar esse pad aqui também. Talvez o Richthofen nos diga o seu plano para o futuro. E... Lá está ela. Vocês podem ver, novamente, o zumbi não me deixa acertar essa fogueira. E tão cuzão que ele é. E, novamente, opa. Certo. Agora vai. Ok, acendeu. E, novamente, o relógio é o canto superior esquerdo lá de novo, aparecendo. Quer dizer que concluímos essa etapa aqui do easter egg. Para a terceira etapa do arco de raio, precisamos ativar três pontos. Três não. Todos os pontos da parede de gravidade aqui, na sala de gravidade. Onde está localizada a pirâmide. Temos que esperar a gravidade ficar ativa, novamente, para poder correr sobre todos esses pontos aí. Não é difícil. Só precisamos ter um pouquinho de calma para esperar isso aí ativar. Que não é fácil. Ok. A gravidade ativou. Vamos lá. Um. O segundo está aí. Tomem que cuidar nessa curva aqui, pessoal. Porque, se você cair no chão, se o seu personagem encostar os pés no chão, vai resetar. E você terá que correr tudo de novo, desde o início. Bom, como vocês viram lá, já deu certo mais uma vez. Apareceu o reloginho no canto superior aí. Vamos para a quarta parte. Para a quarta etapa do arco, vocês terão que atirar nas três fogueiras novamente. Mas dessa vez, terão que dar um tiro com a ponta da flecha contornada em eletricidade. Para isso, vocês terão que ativar três urnas no cenário. Para ativá-las, você terá que matar uma certa quantia de zumbis perto de cada uma delas. A localização das urnas, como podem ver, fica perto de cada fogueira. Caso você erre o tiro, não se preocupe. Você pode acender sua flecha com o raio novamente e tentar de novo. Então, vamos lá. A localização das urnas, como podem ver. Estou indo para o meu corpo! Ok, agora com todas as fogueiras acesas de novo, vamos finalizar o nosso arco indo direto para a quinta etapa. Desta vez você irá colocar a flecha no mesmo lugar de onde a pegou e pegá-la novamente, porque agora ela estará completa. Feito isso, iremos colocá-la direto naquele baú. Certo. Quando coloca a flecha no baú, você automaticamente irá ganhar um Max Amul. Agora só precisamos matar o zumbi em volta dela e esperar ficar pronta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Bom, como podem ver, eu matei mais alguns zumbis e não deu alma pro baú. Só colocar o arco e aí está, nosso arco de raio está pronto. Vamos testá-lo. 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 Bom, agora vocês veem porquê que todo mundo no multiplayer quer pegar esse arco primeiro. Sinceramente é o arco mais apelão do jogo. Bom, é isso aí galera. Aí está um guia aí pra vocês de como montar o arco de raio. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais aí.